Um brinquedo pra Bangladesh, pras crianças das holarias, roubada, infância, exploração Tão triste, e a dor que se vê ao longe, na criança aqui da rua, existe, insiste em existir e ferir E os adultos com seus brinquedos, com seus cargos, carros, carreiras, nem olham pro lado Maldita cegueira Sociedade da hipocrisia, do consumo e do prazer A dor ao lado, não vê e nem quer ver Sociedade da hipocrisia, do consumo e do prazer A dor ao lado, não vê e nem quer ver Distraída contando os lucros, mas o dia de prestar contas Tão certo, tão perto, há de chegar com fúria E os direitos que se proclamam, as pessoas que não se amam, se esquecem, se perdem, na ilusão se vão Sociedade da hipocrisia, do consumo e do prazer A dor ao lado, não vê e nem quer ver A dor ao lado, não vê e nem quer ver Sociedade da hipocrisia, do consumo e do prazer A dor ao lado, não vê e nem quer ver Um brinquedo pra Bangladesh Pra as crianças das olarias Roubada Infância Exploração Tão triste 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 Tão triste